Bom, tem um grupo de funcionários aqui da empresa ASN que vieram à frente da prefeitura representando um grupo de mais de 200 funcionários. A ASN é uma empresa que prestava serviço de limpeza nas unidades educacionais de Aracatuba, abandonou o contrato, ela dispensou todos os funcionários e foi embora, segundo eles, na calada da noite, devendo tique de alimentação, em alguns casos até cesta básica. O pessoal veio aqui na prefeitura, pediu uma solução, não conseguiram, o pessoal da empresa não atendem mais. Vamos conversar aqui, como é que é seu nome? Fabiana. Fabiana, como é que foi? Vocês foram dispensados e eles foram embora, vocês chegaram lá e não tinha mais nada na empresa? Sim, a gente trabalhou até dia 31 de março e eles fizeram um acerto certinho, só ficou para cair dia 5 o nosso ticket. Só que o nosso ticket até hoje não caiu, a gente já ligamos, na sexta-feira a gente foi lá no escritório, o escritório já tinha sido fechado, que eles tinham ido embora, os vizinhos disseram para a gente que eles foram embora, era 5 horas da manhã. Então ficou assim, o ticket, a sexta, tem muitas das meninas que não receberam a sexta, não pegaram e a gente quer o que? Direito nosso, tem documentação. A dona Jô foi lá ontem no Mufato e não recebeu. E as 10 meninas também vão pegar a sexta. A senhora não recebeu, não conseguiu receber a sexta? Não consegui pegar a sexta e também eles prometeram o serviço de volta para a gente, pegou algumas e as outras ficam todas desempregadas. E a senhora não recebeu.